Olá amigos mais uma vez aqui no terreno gente e graças a deus gente acabamos de fincar o acabamos de fincar o último morão acabamos não acabei nem quando eu falo acabamos é eu e deus então é acabamos mesmo é no plural então gente ó o último morão fincado aqui tá até sempre tá aí ainda esse é o último morão essa parte aqui vai ser mais um telhadinho que eu vou fazer aqui né uma areazinha para fazer meus enxertos e tal então tá aí ó gente aí 85 morões graças a deus uma panorâmica de cima aí ó graças a deus não é muito não gente mas é um tanto que dá pra gente brincar aí agora os amigos vai perguntar reinaldo acabou o serviço acabou não gente agora só tá apenas começando apenas começando vou trazer as mudas para completar esses pode ver que tem alguns morões que não estão com quatro mudas porque eu não tenho essas quatro mudas então vou tá fazendo a enxertia dela essa daqui é a da China que veio lá do Éder tem só duas mudinha então algumas aqui eu só tenho uma só para o morão porque não tem mais mas eu vou tá fazendo aí mais enxerto delas e colocando elas aí essa daqui ó é a Vênus tem duas mudinhas dela um enxertado e outro não então a gente tá aí fazendo mais muda dela aí e agora gente como acabou 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 os morões serviço diminuiu um pouco é só que não só que não a gente tá aqui hoje eu tô aqui ó agarrado aqui vou tô fazendo as covas aí ó entre uma pitai e outra vou tá colocando aqui ó gente tá aqui minha semente ó melão melancia tem mais semente aqui isso aqui eu nem sei o que que é é a gente tá aqui tá aqui sabendo as coisas aqui que aqui abóbora então vou tá sabendo agora aqui no meio da pitai aqui a gente vai tá colocando outras plantas aí vou tá tirando essas ramas de batata que ainda tem aqui no canto ainda vou tá tirando ela para o Figo da Índia dar uma respirada enquanto as abóboras a abóbora e melancia não sai e para ter uma outra colheita né gente para a gente não ficar só agarrado na pitai porque a pitai é só a partir de novembro dezembro vai dar alguns frutos e enquanto dá um fruto que não dá a gente vai plantando outras coisas para ter outras colheitas vinha aqui no meio para compensar a gente tá vindo aqui todo final de semana pelo menos tem alguma coisa para levar para casa essa é a ideia então serviço não acaba a gente agora para frente é tá verificando aí quais que estão estão desenvolvendo mais aqui as que estão desenvolvendo menos vai perdendo o posto vai perdendo o morão dela ou a gente vai adubando um pouco mais para ver se tem um resultado melhor se não tem um resultado melhor a gente substitui ela com uma pitai mais produtiva então aqui eu devo estar com mais ou menos as 32 espécies de pitai aqui no terreno então aquelas que produzir mais fica mas que não produzir infelizmente ou não acabo com ela mas pelo menos eu vou estar tirando aí cada um tem três quatro cinco morões tiro todos morantes de só um só de cada uma né para dessas ruizinho que não vai produzir e só para não acabar não sempre ter essa espécie aqui mas não deixar uma plantação grande na pitai que não está adaptando legal aqui no espírito santo adaptando legal aqui no meu no meu terreno aqui que é muito próximo do mar falou galera por mais quem quiser participar do nosso grupo aí gente deixa o número aqui nos comentários do vídeo ou me adiciona meu nome está sempre aqui na descrição do vídeo aqui é só me adicionar aí que eu vou e coloco vocês no grupo aí ou se vocês quiser só com a ideia comigo também a gente está aí só me adicionar a gente conversa aqui no privado whatsapp ok galera e quem não é inscrito no canal se inscreva se inscreva que a gente não tem muita coisa para mostrar sobre a pitai sobre outras coisas que eu estou introduzindo aqui no meio da pitai a gente tem muito assunto ainda para falar ok galera um abraço e quem não é inscrito nosso canal se inscreva aí dá um like para a gente que ajuda muito a gente aciona o sininho porque vocês receberem as notificações e um abraço aí a todos gente abraço até mais